Pare com as campanhas de saúde e siga para o planejamento e oferta de acordo com o perfil de território. Meu nome é Jânio Souferreira, sou consultor em saúde e facilitador aqui para o canal Descomplicando Saúde Coletiva. Fique conosco que a gente vai discutir esse tema hoje. Bom, neste vídeo, esse vídeo é criado para gestores de saúde, secretários municipais de saúde, coordenadores de educação e saúde, atenção básica, vigilância e saúde, saúde bucal, coordenadores do PSE, coordenadores também de saúde na escola e do Crescer Saudável e outras possibilidades. Por que isso? Tem muita gente que adora fazer campanhas e campanhas e até guarda camisas de recordação. A origem desse excesso de campanhas vem da década de 70, do fazer saúde pensando no adoecimento e no combate a doenças e para cada tema se fazia uma campanha. Então, naquele momento, as campanhas até tinham funcionalidade porque a oferta de acesso a serviços de saúde era muito reduzida. Então, era necessário chamar as pessoas, organizar a oferta de serviço para que, naquele momento, a saúde pudesse ver o maior número de pessoas possível. No entanto, de lá para cá, da década de 70 para cá, muita coisa mudou. A oferta de saúde aumentou e, até hoje, os municípios não entenderam que há necessidade de a gente parar com essa avalanche de campanhas coloridas para dar conta daquilo que é a missão do nosso dia a dia na saúde. Então, vamos falar sobre isso. Fique conosco até o final, tá bom? Agora, eu vou corrigir aqui o tamanho da câmera. Vou colocar no tamanho adequado para a gente conversar olhando olho no olho. A primeira coisa é a seguinte, por que parar com as campanhas? O nível da atenção primária ou atenção básica, a vigilância em saúde, ela não precisa de ações pontuais. Tanto a atenção primária quanto a vigilância em saúde precisa de continuidade de serviços de forma planejada, de forma a mudar a situação de saúde que possa oferecer riscos para a situação de saúde da população. Então, a vigilância, ela analisa tendências, analisa fatores, analisa processos de adoecimento ou processos de falecimento, entrega essa análise para a gestão para que a oferta de serviço seja cada vez mais estratégica. Dessa forma, o município pode reorganizar a oferta dos seus serviços de saúde e ter ações regulares. Então, o município que faz muita campanha só é bom para os prestadores de serviço. O pessoal da malharia que faz a camisa colorida, o pessoal que aluga o carro de som, o pessoal que vende água mineral, o pessoal que gera o material de divulgação, mas é péssimo para as suas coordenações, é péssimo para os seus profissionais, que deixam de ser profissionais de saúde e se tornam gerenciadores de festa. Porque envolve uma ação intensa, grande, muito maior do que aquilo que é feito regularmente, para um público de pessoas muito alto, em um período de tempo muito curto, e vai gastar muita energia, muito material. E quem vai aparecer nessas campanhas? Geralmente, aparecem as mesmas pessoas que já consomem o seu serviço regularmente. Então, excesso de campanhas durante o ano vai denunciar que você não está sabendo como planejar, coordenar e executar as ações que são de sua responsabilidade na saúde. E isso vale para o PSE, o Crescer Saudável, a área de Educação e Saúde, Segurança no Trabalho, Coordenação de Atenção Básica, Vigilância e Saúde Bucal, IST, AID, Saúde do Homem, Saúde da Criança, Saúde do Adolescente, entre outras. Quanto mais ficamos dependentes de campanhas, mais anunciamos que a gente não está sabendo fazer de forma regular e planejada a oferta de serviços de saúde. Então, a partir dessa compreensão, é necessário reprogramar a nossa rota. Entender que as prioridades devem ser médio e longo prazo, mas as ações são feitas no dia a dia. Então, não é correto tentar sanar as suas metas, que você não deu conta no primeiro semestre, com ações para tentar gerar um grande volume de atendimentos, fazer matéria sobre isso e dizer que seu município está tendo sucesso na saúde, porque não está. A gente acaba também educando errado a nossa população. A nossa população ficou acostumada a ações pontuais com resultados milagrosos. Então, agora a gente só vai para a vacina se tiver sorteio e se tiver festa, que a gente deixou de fazer vacina regularmente. A gente desapreendeu a necessidade da continuidade do cuidado. Então, o que é que é a nossa plaga SIGA? Nossa plaga SIGA é SIGA para o planejamento. E dentro do planejamento vai ter avaliação, estudo de resultados, um estudo do seu território, um estudo da sua capacidade planejada para a oferta de serviços de forma regular e planejada. Esse é o nosso SIGA. Então, pare com as campanhas e siga no planejamento de serviços de saúde. Você pode me encontrar nessas três formas. Pelo Instagram, jameson__j. Pelo e-mail, jjpsi.hotmail.com. E pelo canal do nosso YouTube, Descomplicando Saúde Coletiva. A gente já está quase chegando a pelo menos 5 mil seguidores. É uma comunidade que tem crescido. Você é muito bem-vindo para fazer parte do nosso canal. Basta ativar. Primeiro clique em se inscrever. Depois ative as notificações. Toda vez que a gente lançar conteúdo novo, você vai ser informado. Compartilhe esse link e deixe aqui a sua curtida com o seu comentário. Também estamos aqui no Instagram, para que você possa também acompanhar os nossos lançamentos e vir para o nosso canal do YouTube e estudar e melhorar os seus resultados. É tudo o que a gente deseja. Descomplicar a saúde coletiva, melhorando os resultados para o seu município. A gente se encontra num próximo vídeo.